Música A oitava edição do programa Estágio Visita, desenvolvida pela Escola do Legislativo da Alesc, vai trazer estudantes universitários para conhecerem a rotina do Parlamento Estadual. De 14 a 17 de outubro, graduandos de instituições públicas e privadas de diferentes regiões de Santa Catarina vão participar de uma imersão com foco na compreensão do trabalho do Legislativo e do papel da democracia. Ao todo, esta edição vai contar com a participação de 80 universitários. Cada parlamentar teve a oportunidade de indicar dois estudantes. A diretora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, explica como é feita a seleção dos universitários. São 40 deputados, então cada deputado indica dois estudantes. Os estudantes têm que estar já a partir da metade do curso, né? Então tem que ter cursado já metade do curso para poder se inscrever. E aí eles se inscrevem junto aos deputados e os deputados nos encaminham a lista e aí a gente traz esses estudantes aqui para esta semana. O programa Estágio Visita é uma oportunidade para que os estudantes universitários participem de uma agenda de atividades organizada pela Escola do Legislativo. Além de acompanhar as reuniões de comissões e as sessões ordinárias, os estagiários realizam visitas guiadas e participam de oficinas e de palestras. Todas as despesas com alimentação, hospedagem e deslocamento durante o evento são de responsabilidade da Alesc. A iniciativa também tem como foco inserir os jovens no contexto da participação política por meio da proposição de projetos de lei que refletem as necessidades e as demandas trazidas pelos estudantes. Todos esses programas, eles fazem, na verdade, um papel que o ensino regular deveria fazer. Deveria estar no currículo do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino regular, alguma matéria que falasse sobre a importância da política, sobre a importância dos poderes, sobre o papel deles na democracia. E tem, mas não é uma matéria específica sobre isso e a gente acaba fazendo esse papel. Obrigado. Obrigado.